Tá procurando um notebook leve, bonito e que dê conta da multitarefa? O Samsung ATV Book Novelight se encaixa em todos esses quesitos. O design impressiona. A tampa branca é brilhante e marcas de dedos são deixadas nela com bastante facilidade. Ele é leve, com apenas 1,65 kg e sua espessura é de 1,7 cm. Carregá-lo por aí é super confortável. A tela de 13,3 polegadas reproduz imagens com resolução de 1,366 x 768 pixels e dobra até 180 graus. Vídeos e filmes oferecem todo o conforto visual, graças às cores nítidas e à tela anti-reflexo. Os alto-falantes têm 1,5 watts de potência a cada e estão localizados na parte inferior do notebook. Diferente da maioria dos notebooks da fabricante, que usam processadores Intel, a Kia Samsung optou por usar um processador da AMD. No ATV Book Novelight, a configuração é composta pelo processador Quad-Core, que roda 1,4 GHz. E pelo chip gráfico, a AMD Radeon HD 8250 Graphics. A memória RAM é de 4 GB e o notebook vem com um SSD que comporta até 128 GB. Mesmo com muitas aplicações armazenadas e rodando ao mesmo tempo, a navegação não ficou lenta. O sistema operacional é o Windows 8.1. O teclado tipo Ilha permite digitar por várias horas. E uma pena que ele não seja retroiluminado. O touchpad é bem sensível. E apesar de não apresentar divisões para os botões direito e esquerdo do mouse, o clique responde bem aos comandos. Um recurso que se destaca no ATV Book Novelight é o Samsung SightSync 3.0, que compartilha a tela do smartphone Galaxy na tela do computador. É possível responder mensagens, fazer ligações e acessar os arquivos e aplicações direto na tela do notebook. A sincronização foi bem rápida, usando o cabo USB do celular conectado à entrada do notebook. Nas conexões, temos uma entrada USB 2.0, uma 3.0, uma conexão micro HDMI, um slot discreto para o cartão SD, uma micro entrada para cabo de rede internet, uma micro VGA, entrada para fone de ouvido e o slot de trava de segurança. Também temos o Bluetooth 4.0. Todas as conexões estão localizadas nas laterais do aparelho e são de fácil acesso. Porém, duas das três conexões micro precisam de adaptadores, que não estão inclusos na caixa da ATV Book Novelight. A câmera tem resolução VGA, filme até 720 pixels e seu microfone é integrado. Para videochamadas, ela vai servir muito bem ao usuário, já que as imagens ficaram muito boas para uma câmera de notebook. A bateria de duas telas com 30 watts mostrou um bom rendimento com uso comum. Ela durou mais de 4 horas e meia, enquanto navegamos por vários sites, fazendo leitura e edição de texto no Word, assistindo vídeos no YouTube e usando um editor de imagens gratuito. O Samsung ATV Book Novelight é uma ótima pedida para usuário que pesa por um design bonito, leveza e rapidez. E uma pena que dois dos três adaptadores necessários para as conexões micro sejam vendidos separadamente. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Se inscrevam no nosso canal, nos sigam nas redes sociais e não esqueçam de favoritar o vídeo. Até mais! Tchau! Tchau!